O último dia de festival atraiu multidão. Milhares de pessoas marcaram presença na Estação Cultural Armando Bordalo. Após extensa programação com danças folclóricas, disputas de quadrilhas, apresentação de bandas regionais como Arraial do Pabulagem e nacionais como Limão com Mel Viviane Batidão encerrou com um show histórico e marcante da banda Magníficos. O'Hara e Frajola deram um show de simpatia e talento no palco da cultura popular. Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar A banda paraibana encerrou com chave de ouro o 34º Festival Juíno de Bragança. O Festival dos Caetés marca o retorno dos grandes eventos presenciais parados pela pandemia da Covid-19 e o retorno é motivo de grande festa. O Arraial de Bragança ficará para a história pela organização e programação rica de grandes talentos.